o alô você tem banjo banjo vários modelos de banjo esses cavaletes aqui personalizados serve para qualquer banjo aí beleza de qualquer marca tem esses rmv aqui ó você pode tá comprando e a partir de 25 reais esses em acrílicos né esses em madeira 50 reais tem jacarandá tem marupá também beleza rapaziada só me chamar no whatsapp aí 11 947282488 compartilha aí valeu valeu